Olá pessoal, assisti a live da festa junina! Saudade de uma festa junina, né minha filha? Oi gente, meu nome é Júlia, eu faço parte do Grêmio Nação Jovem da Escola Maria Aparecida e eu venho convidar vocês para a nossa festa junina virtual, que vai acontecer no dia 14 de julho e terá diversas gincanas e prêmios. Esperamos vocês lá! Ah, olá pessoal, não te vejo vocês. Meu nome é Heitor Felipe, sou da Escola Maria Aparecida e do Piso da Cunha. Por causa dessa pandemia, não podemos ter a festa junina, infelizmente. Mas, para os amantes de festa junina, teremos uma live muito especial para vocês. Será uma live cheia de brincadeiras, gincanas, coisas muito legais que teremos. Sua presença vai ser muito importante para nós. Então, vem logo, contando com a sua presença. Bora lá pessoal, assiste a live da festa junina! Tchau! 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 Tchau!